E me foi proposto um tema na forma de pergunta. A pergunta é se a reforma trabalhista irá aumentar a jornada de trabalho. E eu vou começar a minha fala com a resposta. E a resposta é que ela tem um potencial enorme de aumentar a jornada de trabalho. Muito embora não mexa nos seus limites semanais, no limite diário da jornada, ela altera dispositivos da consolidação das leis do trabalho, que podem, naturalmente, gerar aumento de trabalho em algumas situações para algumas categorias específicas, em outras situações de uma forma ampla e mais irrestrita. Então, a resposta é sim, ela tem o potencial de aumentar a jornada de trabalho. Muito embora não mexa nesses limites. E aí eu vou começar com o ponto onde me parece que isso fica mais claro, onde esse aumento fica mais provável, até mais factível, que é na nova redação proposta para o artigo 62, inciso III, do teletrabalho. Nós tivemos uma lei, alguns anos atrás, regulamentando o teletrabalho, que teve algum impacto na jurisprudência do TST, sobretudo em relação ao reconhecimento da possibilidade de sobreaviso e de horas extras, através do trabalho feito por meio de sistema telemático, de sistema de controle de trabalho efetuado através da internet. E agora nós temos uma mudança que vai na contramão do que foi alterado naquela época, que é criar uma regra, comparar, digamos assim, equiparar o teletrabalho a duas situações. A do trabalhador externo e a do gestor, do executivo, que não estão sujeitos a controle de jornada e, por conseguinte, não têm direito a receber pagamento de horas extras. Qual é o grande ponto de reflexão em relação a essa liberdade dada para o teletrabalho ou para o teletrabalhador? O principal ponto de reflexão, e acho que nós temos que enfrentar bastante essa questão, é o que levou a essas exclusões do controle de jornada, de onde surgiu a ideia de dizer que o trabalhador externo e o executivo, o gestor, não estão sujeitos a controle de jornada. Nasce da própria impossibilidade de controlar a jornada dessas categorias, desses grupos de trabalhadores. O trabalhador viajante não tinha direito à limitação de jornada, porque em 1943, em 1950, nos anos 50, 60, 70, até talvez começo dos anos 80, você não tinha como controlar, por exemplo, o trabalho de um motorista, de um vendedor externo, de alguém que desempenhasse as suas funções fora do local da série da empresa. Os tempos mudaram, e mudaram tanto que um dos principais exemplos, um dos exemplos mais comezinhos, mais corriqueiros que nós tínhamos e utilizávamos para discutir a questão do controle de jornada, que era exatamente o motorista, nós tivemos leis mais recentes, em 2012 e 2015, que deixaram bem claro que motorista também tem controle de jornada, e também está sujeito à limitação em seu horário de trabalho. Nós tivemos as duas leis dos motoristas dos anos 2010, que caminharam exatamente num sentido oposto, digamos, do que nós fizemos agora com o teletrabalho. Em relação aos executivos, por que o executivo não tem controle de jornada? A lógica por trás da elaboração da lei é relativamente simples, ele é o topo da pirâmide hierárquica da empresa. Ele controla os demais, aqueles que estão abaixo de si, mas não há ninguém para controlá-los, logo, não havendo essa possibilidade de controle de alguém acima, não estariam sujeitos a ir a controle de jornada, e, portanto, não seriam passíveis de receber adicional de hora extra, receber pagamento pelas horas extras que fizerem. Agora, o teletrabalhador é que nós precisamos realmente questionar. Será que se justifica que hoje a gente os exclua do controle de jornada pelo fato de fazer teletrabalho? É impossível ou é difícil controlar a jornada do teletrabalhador? A resposta, a meu ver, me parece bastante clara e é negativa. Não. Hoje é muito fácil você controlar a jornada de qualquer teletrabalhador, pelo horário de login ou pelos logins e logouts, pelo acesso, eventualmente, via webcam, sistema integrado, que permite que o empregador consiga ver, inclusive, o seu empregado trabalhando desde sua casa, ou desde um posto avançado que a empresa tem estabelecido, enfim, qualquer que seja a forma de teletrabalho. Então, eu acho que esse é um ponto realmente a se pensar. O doutor Célio já antecipou um outro ponto, em que há um potencial de aumento do trabalho, que são as jornadas itinerantes. As jornadas itinerantes, naturalmente, quando você termina, você para de contabilizar o horário do trajeto, quando aplicável, naturalmente, a regra, na jornada, é natural que essa pessoa trabalhe mais do que trabalhava quando esse tempo estava incluso na jornada. Por quê? Ela vai, agora, além do tempo de deslocamento, ela vai necessariamente ter o tempo efetivo de horas trabalhadas, não tem maior tempo de efetivo de horas trabalhadas na sede da empresa. Agora, um ponto que muita gente chegou a bater, e foi muito criticado em relação ao projeto, é o da jornada 12 por 36, na imprensa, enfim, nas conversas com não juristas, com leigos, com não operadores de direito, era muito comum se prender a algumas declarações não muito felizes de alguns representantes de entidades patronais, eu não vou citar qual, nem citar nome, mas para dizer que a jornada aumentou assintosamente, curiosamente, porque ele chegou a mencionar a jornada até 12 horas e, em uma outra ocasião, falou em mais de 40 horas por semana, e, na verdade, em relação a esses pontos, não há uma mudança substancial. A jornada 12 por 36, por exemplo, ela não está na legislação, mas ela é comezinha, ela é corriqueira, enfim, o próprio Supremo Tribunal Federal já admitiu como válido. Então, inserir na legislação essa regra não vai gerar um impacto a princípio de ah, vai aumentar o trabalho. Não, na verdade, a jornada 12 por 36 é, aliás, o exemplo clássico da chamada semana espanhola. Quando você disciplina o rodízio de uma jornada na forma 12 por 36, você vai ter 48 horas trabalhadas em uma semana, 40 na semana seguinte. É o exemplo clássico da jornada espanhola, que o TST admite já há muitos anos e não criou problemas com relação a isso daí. Agora, isso não quer dizer que não haja mudanças também quanto a esse tema. Nós temos uma mudança muito clara em relação a isso, que é a dispensa, em relação a essa jornada, que é a dispensa da negociação coletiva. Aliás, uma observação, nessa semana meio atropelada de debates ou não debates no Senado Federal acerca da reforma trabalhista, o relatório que não chegou a ser lido no Senado Federal, segundo as informações que chegaram até mim, consta uma aprovação integral do texto que foi aprovado na Câmara, mas uma sugestão de veto pelo Presidente da República, especificamente dessa jornada de 12 por 36. Eu não creio que o veto seja em relação a uma jornada, a sugestão seja em relação a uma jornada, mas em relação à ausência de negociação coletiva. E é exatamente essa ausência de negociação coletiva que parece apresentar um paradoxo que merece uma reflexão detida de todos nós. Quando, e o doutor Célio mais uma vez antecipou a minha observação nesse aspecto, quando foi apresentado, no final do ano passado, na véspera de Natal, na antevéspera de Natal, como mini-reforma trabalhista, como um presente de Natal para os brasileiros, o projeto, aquele projeto de três páginas, que depois viraram 55 páginas, aquele projeto tinha, de fato, como também já antecipou o doutor Célio, a sua base na discussão acerca da negociação coletiva, numa ideia de valorização da negociação coletiva. E eu vou ser muito honesto com vocês, em geral, quando a gente discute reforma trabalhista entre professores, estudiosos, operadores do direito, eu costumo dizer que há três grupos possíveis. Tem um grupo, que essa frase não é minha, é de um professor de São Paulo chamado José Francisco Siqueira Neto, ele costuma classificar o primeiro grupo de edipianos, que é o pessoal que vive do direito do trabalho, mas quer que ele acabe. Então, assim, quer realmente desconstruir por completo o direito do trabalho. Existe esse grupo entre os estudiosos do direito do trabalho. No outro extremo, você tem um pessoal que é romântico, que acha que o mundo mudou, mas a legislação trabalhista tem que continuar a mesma. Basta mudar a interpretação, e isso os juízes podem fazer sem a necessidade dos legisladores, sem que você precise alterar a lei. E tem um grupo intermediário, que é algo que eu sempre me filiei, que defende que a gente tem que fazer mudanças periódicas, quer dizer, não dá para o mundo mudar e o nosso marco regulatório não passar por modificações. Nós precisamos, de fato, fazer, periodicamente, algumas modificações, atualizações. Basta dizer, por exemplo, que a nossa legislação trabalhista tem a proteção e tem dispositivos, mantém até hoje dispositivos, para regulamentar categorias profissionais que já estão extintas, que não existem mais. Vocês conhecem algum mecanógrafo ainda? Datilógrafo? Mais um exemplo. Telefonista. Eventualmente, nós classificamos como telefonista quem trabalha em empresa de telefonia. Mas a telefonista que gerou aquela jornada especial, que trabalhava com mesas de transmissão, será que ainda existe alguma, em alguma empresa, em alguma atividade empresarial desse país? Eu suspeito, honestamente, que não, e há muitos anos já não existe mais. Então, a gente precisa, periodicamente, fazer modificações. E a ideia de discutir a valorização da negociação coletiva, ela, no mundo ideal, e aqui eu estou me remetendo, a ilha de utopia de Tomas Moros, e não necessariamente ao Brasil de 2017. Mas, no mundo ideal, a negociação coletiva é a melhor forma de você criar direito do trabalho. Muito melhor, por exemplo, do que a legislação, muito melhor do que, indiscutivelmente, a decisão, a sentença normativa pelo judiciário. Os legisladores, por melhores que sejam os legisladores, eles são incapazes, por melhores e por mais bem assessorados que sejam, eles são incapazes de conhecer todas as categorias profissionais do país. Porque cada categoria profissional é um universo em si próprio. Quem vive aquela categoria profissional sabe o que é necessário. Quem não está vivendo aquele dia a dia, dificilmente vai entender, por exemplo, por que o professor tem uma cláusula chamada semestralidade, que ele tem que ser mandado embora até a véspera do recesso e fim de ano, ou até a véspera das férias coletivas, sob pena de a empresa precisar de pagar todos os salários do semestre. Mas o professor precisa dessa cláusula, porque se for mandado embora em abril, ele não vai conseguir outro emprego até julho, porque as grades de todas as faculdades vão estar fechadas. Mas isso quem vive o dia a dia é que sente essa necessidade. Agora, sobrepor o negociado sobre o legislado, como eu falei para vocês, para mim a negociação coletiva é a melhor forma de criar direito do trabalho. Agora, sobrepor o negociado sobre o legislado, a rigor, primeiro, acaba com um dos princípios elementares do direito do trabalho. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, ou que isso é impossível, mas acaba. O princípio da norma mais favorável deixa de existir. A gente passa a adotar uma regra que é a da prevalência, não da norma mais favorável, mas daquela norma que estiver mais próxima da categoria, daqueles que conhecem o dia a dia da categoria. Então, a gente vai ter, de fato, uma mudança de paradigma, se de fato essa regra for aprovada. Então, esse é um ponto de grande importância. E, segundo lugar, o que essa regra faz, a regra em si, imaginando só a regra da sobreposição do negociado sobre o legislado, ela não retira direitos, ela aumenta a responsabilidade dos sindicatos, porque ela permite que direitos sejam retirados com a concordância dos sindicatos. Então, a sobreposição do negociado sobre o legislado mexe com paradigmas do direito do trabalho, praticamente acaba com um dos princípios que a gente estudou, como essenciais do direito do trabalho, mas não retira de imediato nenhum direito. Aumenta a responsabilidade de quem tem o poder de retirar ou de consentir com a retirada de direitos. Por que eu falei tudo isso para vocês? Para dizer que, de dezembro do ano passado até abril, quando foi aprovado o relatório, lá pela Câmara dos Deputados, o cenário mudou completamente. Eu me lembro, eu cheguei a participar de uma audiência pública, de uma das audiências públicas na Câmara dos Deputados para discutir esse tema, e apresentei essa análise sobre negociação coletiva, que foi o que me pediram, e sobre negociado, sobre legislado, que me pediram basicamente o que eu converso aqui e apresento para vocês, as ideias que eu compartilho com vocês aqui. Mas naquele momento, esse era o ponto central da reforma. Hoje não é mais, porque muitas das coisas que se esperava conseguir mediante negociação coletiva lá em dezembro, já estão na própria legislação. Você já não precisa mais da negociação coletiva. Então, por exemplo, nos debates todos que envolviam, e eu participei de uma série de debates em diferentes localidades para discutir exatamente esse tema e essas questões da negociação, da sobreposição do negociado sobre o legislado, uma das questões era permitir que, por negociação coletiva, você desse um tratamento diverso para as horas itinerantes. Isso era discutido e definido com muita ênfase. Mas você não precisa mais de negociação coletiva para isso. As horas itinerantes vão acabar, pela própria legislação. Percebem? E, ao mesmo tempo, eu acho que o que foi feito depois, nesse intervalo entre dezembro e abril, que eu comentava com vocês, vai de encontro e contradiz tudo aquilo que foi apresentado inicialmente como a essência da reforma. A essência da reforma e a ideia em si não é, como eu falei para vocês, na ilha de utopia, no universo ideal, no mundo ideal, a ideia de você valorizar a negociação coletiva não é absurda. O problema é que a lei não valoriza a negociação coletiva. Ela dispensou negociação coletiva para tudo, o projeto de lei. Antigamente, a gente tinha uma regra, não legislada, mas incorporada pela jurisprudência, que exigia negociação coletiva para dispensas coletivas. Agora já não precisa mais. Banco de horas precisava ser precedido de uma negociação coletiva. Já não precisa mais. A jornada 12 por 36, que eu acabei de comentar com vocês, precisaria ser precedida de uma negociação coletiva. Já não precisa mais. Então, como é que um projeto que nasceu da ideia de que nós deveríamos valorizar a negociação coletiva, na verdade, está retirando a importância da negociação coletiva na maioria dos diversos aspectos que nós temos dentro da nossa legislação. Então, esse é o ponto que eu acho que merece uma reflexão, e acho que, na minha opinião, o ponto de maior incômodo que eu tive entre a análise que foi feita no final do projeto, em dezembro nós participamos, o doutor Indalécio participou, o doutor Célio também discutimos um projeto de reforma, e o que nós vimos sair da Câmara dos Deputados foi uma coisa completamente diferente. Nós discutimos um projeto de reforma que tinha, por ideia e por bandeira, valorizar a negociação coletiva. O que saiu da Câmara dos Deputados foi uma coisa completamente diversa. E eu insisto agora no ponto principal, de novo, me incluindo entre os que entendem que tem que haver reforma, mas a reforma não é para acabar o direito do trabalho, é para modernizar, para atualizar, enfim, para atacar os pontos críticos. Me filiando, me incluindo dentro dessa categoria, eu digo a vocês que eu acho que a gente precisa, antes de mexer nessas questões principais, nesses paradigmas, nesses pontos-chave, não precisa modificar a estrutura sindical. Eu acho que seria mais ou menos aquela ideia que nós tivemos aí no começo dos anos 2000. Eu acho que a gente perdeu o trilho, a gente perdeu o cavalo selado naquele momento. A gente tinha todo o cenário favorável para fazer uma bela reforma trabalhista. Uma economia em ascensão, um cenário político utópico, se nós pensarmos com olhos de hoje, um cenário político absolutamente favorável, um governo com aprovação popular e com ampla capacidade de negociação, naquele momento, com o domínio das diversas câmaras legislativas. Nós criamos um pacto social em que tinha, na elaboração do projeto de reforma, representantes do Estado, representantes dos empregados, representantes dos empregadores, presididos por um sujeito muito sério, muito inteligente, muito culto, que já mencionei até aqui, em outra ocasião, o professor Siqueiro. E o resultado final do projeto, eu cheguei a analisar e estudar, pormenorizadamente, não era ideal, mas era muito melhor do que o que a gente tem, e como o próprio professor Siqueira me disse numa ocasião em que nós conversamos a respeito, era o melhor possível dentro das condições dadas para se ter uma aprovação, e naquela forma de deliberação, que era uma espécie de pacto social. Esse projeto foi retirado de pauta, nunca foi aprovado, nós não mexemos na legislação sindical, na verdade, mexemos, para piorar tudo o que existia antes, em 2008. Ao invés de a gente caminhar em direção à liberdade sindical, que era o projeto de 2004, em 2008 a gente resolve incorporar o modelo antidemocrático de receita obrigatória, tirando uma fatia do bolo, para dar justamente para as centrais sindicais. E ali eu acho que realmente a gente perdeu o trem da questão da discussão sindical. E as pessoas muitas vezes não se dão conta do que foi feito por meio daquela legislação. E vou tentar ser o mais breve possível nessa reflexão, que é basicamente a seguinte, na hora que nós resolvemos mexer e assegurar algum direito para as centrais sindicais, que já existiam há muitos anos, em 2008 a CUT já existia há praticamente 15 anos, e nunca precisou de contribuição sindical obrigatória nenhuma para se manter. Ela sempre encontrou meios de fonte de receita. Mas na hora que se resolveu fazer, assegurar alguma receita para a CUT, não tirou essa receita dos sindicatos de base das federações e das confederações, tirou da conta especial salário-emprego. O que essa conta especial ajuda a pagar? O seguro-desemprego. Anos depois, a gente precisa fazer, as contas públicas já não fecham mais, e o que a gente faz? A gente diminui o benefício e aumenta a carência do seguro-desemprego. Quem está pagando a conta das centrais sindicais? O trabalhador empregado? Não, o desempregado. Pior ainda. Então, perceba, a gente perdeu a chance de mexer nessa reforma. Mas a mudança que está sendo proposta agora, também é muito ruim. acabar com a contribuição sindical compulsória, sem mudar esse sistema, num cenário em que o sindicato pode negociar desfavoravelmente ao trabalhador, é algo potencialmente destrutivo. De novo, não representa uma retirada imediata de direitos, mas é potencialmente destrutivo. E por que é potencialmente destrutivo? Porque os sindicatos passarão a depender da contribuição assistencial. A contribuição assistencial e confederativa, as duas são negociadas em convenção coletiva. Se o empregador chegar, eu só concordo com você, sindicato de trabalhadores. Se você me pagar a contribuição, incluir na convenção essa contribuição que você me pede. Se você mudar a jornada, reduzir salário, o que vocês imaginam que o sindicato de trabalhadores que dependem dessa contribuição assistencial do Aravante fará? E não há concorrência entre os sindicatos. A gente mantém um modelo monopolista. Então, assim, esse é o grande estilo da questão. A gente está mexendo, e nesse intervalo entre dezembro e abril, nós estamos mexendo numa reforma que está contrariando os princípios do projeto inicial, que eram valorizar a negociação coletiva, e que estão mexendo de uma forma meio atropelada em questões que precisam mudar. Mas não me parece que essa é a melhor solução. A legislação trabalhista brasileira, ela precisa passar por modificações, atualizações e modernizações. Mas me parece que o caminho talvez precisa ser mais bem debatido. E que esse projeto, em sua íntegra, que está sendo apresentado, e que está em vias de ser aprovado pelo Senado Federal, ele comete uma série de pecados que talvez precisem ser repensados. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram, e obrigado pela oportunidade também. A reforma traz o imperativo da flexibilização com proteção. Esses são os termos utilizados no relatório. Na visão dos senhores, e considerando que os nossos sindicatos ainda vivemos em um cenário de unicidade sindical, temos a contribuição sindical em que, pese a que traga-se também a previsão de extinção da contribuição, os sindicatos estariam aptos a negociar de modo que até mesmo o acordo prevalecesse sobre a convenção. Qual é a visão dos senhores a respeito, por gentileza? Em relação à reforma, eu falei que ela tem muitos pecados e tem coisas que deveriam ser mais bem debatidas, mas alguns aspectos são muito positivos. Por exemplo, o ministro Indalésio me lembrou em sua fala da questão acerca da elaboração das súmulas e da regulamentação de certas questões pelos tribunais. Esses pontos, esse aspecto processual que tenta dar um pouco mais de ordem na forma de elaboração das súmulas, me parece, por exemplo, um aspecto muito adequado, muito interessante dessa reforma. Mas também acho que ela tem muitos pecados. E essa expressão, flexibilidade com segurança, vem da Europa, remonta a Europa já há mais de 10 anos, eles falam em flex security, flex securité, que a ideia é de você criar mecanismos de flexibilidade sem que esses mecanismos de flexibilidade gerem precarização. O grande ponto que me chama a atenção é o que a gente precisa para poder implantar isso. E a premissa básica é ter uma organização sindical diferente. E assim, eu não falo de sindicatos pontualmente, não que não existam sindicatos fortes, mas o nosso modelo sindical é péssimo. Eu vou falar para vocês com muita honestidade. O maior desafio que eu tive na minha trajetória profissional como professor foi uma vez tentar explicar o modelo sindical brasileiro em francês para franceses. Ninguém entende como as pessoas compreendem a nossa organização sindical. A gente tem um modelo de organização sindical em que o sindicato dos trabalhadores é monopolista e tem receita garantida. É o melhor negócio do mundo. Que outro negócio vai lhe assegurar monopólio e receita garantida? E aí vem a pergunta que é inevitável. A gente tem uma baixa representatividade nos sindicatos. Isso é uma realidade mundial. Por quê? Porque o mundo mudou, porque hoje há outros atores sociais, além dos sindicatos, a ONGs, OSCIPs, que dividem um pouco daquele protagonismo de representante da sociedade civil que os sindicatos tinham lá atrás. Mas no Brasil, a representatividade é baixa porque o modelo é feito para ela ser baixa. Por exemplo, tem sindicatos em que o presidente está no poder há 45 anos. Para esse sujeito, interessa ter uma representatividade alta na categoria? Não. Porque vai ser mais voto. A chance de surgir uma chapa de oposição. Para ele é melhor que tenha uma sindicalização baixa e que fiquem os amigos e que ele consiga ser reeleito a cada dois, três, quatro, cinco, sete, oito anos, como alguns sindicatos têm mandato, do que ter uma representatividade alta. Então, a gente precisa mudar esse modelo. Não é que não existam sindicatos fortes. É que o modelo é muito ruim. E a gente tem uma dificuldade tremenda de enfrentar uma reforma que mude efetivamente esse modelo. Agora, a ideia, e aí eu pego um gancho no que o ministro Indalésio falou agora há pouco, a ideia de mudança de sobreposição do negociado sobre o legislado é um rompante de paradigmas nesse sentido exatamente que o ministro falou. A ideia, se efetivamente ela for aprovada, é de nós esquecermos a prevalência da norma mais favorável e passarmos a trabalhar com a ideia de que vai prevalecer a especificidade. O que for mais próximo do singular, digamos assim, da categoria, vai prevalecer, seja melhor ou seja pior. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é diferente. Vai mudar um paradigma, vai extinguir um princípio e vai criar um novo princípio norteador do direito do trabalho. Isso é bom ou isso é ruim? Eu, de novo, eu realmente acho em relação a tudo isso, a gente precisa... É a ideia da água. Pode ser bom ou pode ser ruim. Vai depender de se você vai bebê-lo ou vai morrer afogado. Então, enfim, agora eu ainda insisto na mesma tese. Eu acho que você não pode começar a reforma por aí. A premissa teria que ser mudar a estrutura sindical que não favorece um princípio como esse, não ajuda um princípio como esse a atingir o fim que ele espera.